Escuta essa canção aqui, ó Sem mais uma brincadeira no coração de vocês Vai diga assim, né? Oi, quem tá falando é a saudade O nosso combo tá tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar E aí? Eu tentei pedir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta É o diferente dos iguais Mais uma brincadeira no coração de vocês Quem tá falando é a saudade Quem tá falando é a saudade Se não pode contar tão tarde Mas hoje não dá pra aguentar Eu tentei pedir esquecimento Mas apanhei do sentimento Mas apanhei do sentimento Eu tentei pedir esquecimento Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Isso me revolta 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 Amém